Jesus Cristo não, ai caraca, meu Deus não Bom, começou, vamos lá, corre né gato Mano, é a cor mais bonitinha do mundo Ó, vou falar um negócio pra você, eu sou o negócio Não, não, olha que coisa mais bonitinha Tem umas perninhas azul ali, ó Família, começamos o esconde-esconde Já vou me esconder, né, porque... Ah, vá Tá jogando pega-pega, né É, não, mas é quase o pega-pega Ô, louco Mano, tem um estante do meu lado aqui, hein, velho Mano, a gente pode fazer um... Mentido, e vou repetir Ixi, derriu Ninguém me viu, se viu mentiu Eu vi, eu vi Não viu não Não vi não Mentiu, peraí, quem mentiu? Não, peraí, se vê mentiu, mas se ele viu, ele mentiu Ah, meu Deus, lá vem ele querendo enganar Ou ele falou a verdade e aí eu tô mentindo Eu encontrei um lugar muito top pra me esconder, hein, velho Vou soltar até um pum aqui pra dar uma comemorada Solta a flatulência Soltei a lama Ah, que nojo O que é isso, velho? É um peito Eu quero saber Onde tem lugar pra melancia, velho Eu tô andando aqui do... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu quero minha mãe, cara Não, cara Por favor, por favor Eu sou seu amigo Ah, eu tô correndo Meu Deus do céu Eu tô muito nervoso, cara Sai de... Ah, fugi Chupa Chupa Tô muito bom Tô sabendo, vai Foi mal, rolou um estresse aqui Mas tô de boa agora Foi só um momento, foi só um momento Sabe, bateu Não, não, tá de boa, tá de boa Foi normal, sabe? Tá, onde vocês estão? Ah, pocão, eu acho que eu tô level 5 nesse jogo, velho Eu tô 3 Vocês estão ali embaixo, o ponto de experiência de vocês é de quanto? Ah, verdade Ó, mano, eu vou soltar outro peidinho de lhama que dá 18 de experiência, né? Pra gente ficar, né? Cada dia melhor Não vou ter... Pra que serve a experiência? Pra gente ficar mais experiente, né, Iago? É, é verdade Vai, vai Nossa, mas dá muito pouco ponto, Iago Eu soltei o de 18, ele não upa muito Eu vou soltar, então, mano Eu vou soltar um cachorro Eu joguei demais, me respeita Ai, meu Deus Eu atrapalhei o Spock Não Eu não acredito, Spock, ele tava atrás de mim Não Mano Mano, chegou uma espada de madeira na minha espada, galera Não Não faça isso, não Calma aí, vai ser uma melancia É só eu olhar onde tem uma melancia Você pode ter certeza que eu tô no lugar mais improvável da história da melancia Eu sou um cara que esconde, mas eu vou procurar uma melancia no mapa Eu só vou falar uma coisa, Spock, eu estou te vendo, irmão Opa, tem um cara dela ali, ninguém viu Você viu, mentiu Você viu, mentiu Eu vi, menti Eu não entendi o que ele falou Calma aí, calma aí, calma aí Eu vi que você me viu correndo, mas você quer saber? Olha lá, eu vou bater, ó Vou bater no cara Toma Ih, olha, olha o TT ali, eu tô vendo você, velho O TT, TT Eu não vou te falar onde eu tô, mas eu tenho que ver Ele passou do meu lado, mano Mano, eu tô batendo no pegadão aqui, velho Cadê ele, velho? Vou vencer ele Venci, velho Pô, esquece tudo Só acho que eu vou ver Eu tô no Pupim aqui, ó Pupim Korn Pacão Tem ali, Pacão Do seu lado Aí, ó No meio das gramas daqui do lobby Tem um cara, velho Ixi, olha o Pucão Eu tô de olho, eu tô de olho, Pucão Eu tô de olho Eu tô de olho, Pucão Ai, meu Deus Tá quente, tá quente Tá frio, tá frio, tá frio Eu tô bem longe, eu tô bem longe Pelo amor de Deus Eu tô bem longe Nossa, eu tô vendo um caô Olha, aliás, o Spock Mano, ele tá dando umas respiradas, ó Ih, Pacão Que que tava rolando? Ai, meu Deus Tô até babando Pera aí Ô, Spock Você me viu, mentiu, hein Você me viu, mentiu Você é louco, moleque Que doido eu passei Uhul Mano, cadê o que eu ia, velho Eu sou o escondedor Ele tá trolando Eu trolando Você acha que eu farei isso com você, Spock? Família Comente aí embaixo Se você acha que o Spock vai me encontrar Eu acho que não Nossa, o Spock passou Nossa, o Spock passou O caquete Eu tô no lugar mais improvável De digitar o bloco E eu tô escondidinho aqui Nossa, o Spock passou Spock, eu vou dizer que você tá mais perto Do que você imagina Olê Olê Isso eu tô falando Mais distante do que você imagina Que ele quis dizer Ó, Spock Com 10 segundos eu saio correndo E aí eu te mostro onde eu tô Nossa, mas eu soltei uma lhama aqui, hein Acho que me descobriram Eu soltei Ih, rapaz Nossa, velho O bagulho tá ficando pesado aqui Eu tô no ovo Meu Deus, meu Deus Cadê, velho Ai, papai do céu Jesus Cristo, não Jesus Cristo, não Ai, caraca Meu Deus, não Não Ai, meu Deus Nossa Chegar em 5 eu vou sair com ele Glória Chegar em 5 eu vou sair com ele Glória Chegar em 5 eu vou sair com ele Quando chegava um cara perto Você tremia Mano, mano, mano O cara tá muito perto de mim Nossa Sai correndo Sai correndo Sai correndo Você tem que pegar os pontos Nossa, eu nem usei pontos Eu tava com tanto amor no coração do Spock Que me encontrar Ei, Spock, você tava do meu lado, velho Eu tava muito bem Tá mentindo Ó, você vai ver no vídeo aí, ó Família, não tava do ladinho, sim ou não? Sim ou não? Ô, só pra avisar, família Ó, tem vídeos todos os dias aqui no canal Tá, por favor Entre no canal e fecha todos os seus tias, cara Vai no canal do Pocão Por favor Vai lá no canal do Poc, tá da hora Tá bom Ó, nossa, que da hora esse daqui Olha que maneiro Ele tem um olhinho diferente Tipo um óculos Faz o turn da folha É o autêntico, o pegador Me espera aí no meio, vai Espera rapidinho No meio, eu sou folha, eu sou folha Fica pulando aí rapidinho, Iago Tô de folha, tô de folha Calma aí, calma aí Mas você tá de olho de robô? Não, tô de olho normal Calma aí, fica pulando aí no meio, Iagão Pera aí Não Nossa Você caiu na dele, mano Nossa, o TT é um traíra TT é um traíra, velho Olha que traíra Como foi, mano? E aí, TT, mano? Já foram três, mano Como foi, velho? Não, eu pensei Não, TT, peraí, peraí Vamos conversar, irmão Calma também, viu? Vamos conversar, irmão Olha, eu não fico pulando, né? Não, mano Eu pensando que Eu tô pensando que Eu só queria Poder dar alegria no meu povo Ele é um bloco, né, cara? É, é muito bonitinho O cara tá no meio de bagulho Ó O cara tava no meio do negócio Como assim, cara? Ali, aqui, aqui, aqui O bloquinho de pedra aqui, ó Vamos lá, vamos lá Começa agora o detetive Cauê Encontrando a galera aí Fiquei bolado agora Iagão, é muito engraçado Quando você vê os bloquinho correndo Ó o Cauê ali Os bloquinho correndo, mano Os bloquinho correndo engraçado O louco, olha esse cara aqui Esse cara tá tirando comigo Toma! Ó o Cauê, tá vendo o Cauê Ô, louco! Nossa, o cara saiu do nada Você tá vendo o Cauê? Você tá vendo quem mais? Ó, o Cauê correu Corra Nossa, tô levando todo mundo Me respeita, pai do céu Ah, Spock Você tá vendo coisas então, né? Olha o Iago ali batendo Opa! Peguei outro Olha o Iago batendo, batendo Tem ainda seis caras escondidos, véi Iago sumiu O Spock tá sabendo de muita coisa, galera Ele tá sabendo de... Mano Mano, o Pock e Potter Então você tá escondidinho, né? O Spock tá escondidinho Eu acho que ele... Nossa, mas pior que o lugar... Esse mapa é gigante também É isso que eu falo Olha o Iago ali, ó Batendo, batendo Desceu Esse é o problema É muito grande aqui Pulou, bateu, pulou Mano O Spock... Não, Pocão, vai narrando, vai narrando Não, mano O Iago sumiu Ah, então eu já sei O Cauê, Cauê Pulando, pulando, pulando Pula, pula Ó, o Spock tá por aqui, hein, galera? Pula 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 Pula, pula, pula Mano, ele tá por aqui Ele tá por aqui Não, mas ele viu de lá pra cá Então é por aqui, ó Ele deve tá aqui O único que eu não vejo é o Authentic Cauê, Cauê ali, ó É só ir pelos blocos ali, ó Duas estantes Não, então Ele deve tá por aqui, ó Ou ele tá por costa Não, ele tá na frente Ah, duas estantes Ah, verdade, verdade Ele deve tá por aqui, velho Vai, galera Cauê, pulando, pulando Pulando, pulando Pula, pula Pula Mano, cadê o Spock, velho? Isso aí, pula mais um pouquinho Pula, pula, pula Galera, o mapa é gigantesco Ah, não é bom, mano Ah, o Vayne Xtreme entrou no mapa ali, ó Caraca, levei Achei outro, mano Eu peguei uma estante Nossa, eu já peguei uns quatro Aqui, eu tô bão demais Caramba Respeita a minha estônia Ó, falta uma estante e uma pedra, Iago Falta você Falta o meu coração Cauê ali, ó, correndo Pensa que é bonito, mas não é Caraca, velho Vai falando, vai falando onde você tá, vai Falando, lógico que não Você tá ali em cima Tô te vendo Mano, eu acho que o Spock tá lá em cima, velho Olha, ele vai ganhar, ele vai ganhar Ó, velho, falta um prismarismo Falta três, falta três Não, não, não Falta só um bloco de pedra, estante Spock, fala qual que você é Fala qual que você é Eu falo não Ninguém me viu Só pra ajudar, só pra ajudar Qual foi? E aí, você não me ajudou? Porque eu vou te ajudar ali Não, Spock, olha aqui Olha no fundo dos meus olhos Você viu o mentir, ó Feio pra peste Tá bom Cara, eu não sei onde tá o Spock Eu juro por Deus Eu não faço nenhuma ideia Ah, me achou Como assim? Onde ele tá? Ah, eu tava no cantinho Mas eu não tava vendo vocês não Eu só tava zoando Ah, mentira Mentira Sabia assim Eu tava aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Eu tava aqui Eu tava de carroza Aonde, aonde, aonde Eu tenho toda a visão dali Tá vendo? Ó, ó Daqui, ó Olha pra lá Deixa eu ver a visão Olha Nossa, eu falei Eu tava certo então Eu tava certo Porque eu falei Que ele tava Para de falar E vai procurar o cara Foi mal, irmão Foi mal, irmão Tô indo lá, irmão Mano, falta um bloco de madeira E um bloco de pedra Não, mas você não tá entendendo Madeira vai ser difícil pra caramba Nossa, mas queira Madeira é tudo aqui Aí, quem escolhe madeira é o macilão Não, o cara, o cara que é um e o jogo é só de madeira Desculpa aí, meu irmão Então você é vacilão, meu irmão Perdão, perdão Fala assim, mano Eu perdão, perdão Perdão você Não, mas você tá falando em inglês? Não, espanhol Japonês, velho Espanhol Espanhol Ele tá falando em... Espírito espleno Sonny planes Sonny planes Sonny Blanson Ô, velho, eu não consigo achar Eu não tô achando o último aí, velho Ah Calma aí, você não tava pro... Eu só quero falar que eu levei Eu tenho que... Ah, eu perdi, não tem como ser Parabéns O Dante ganhou, como? De novo, ele tá linda Como? Esse cara ganhou, como? Eu ganhei sem querer ganhar, mano Eu levei, gente, pra caramba Eu levei Então, família, foi isso Eu espero que o senhor de casa tenha curtido Se você gostou, né? É Você pode ver outros vídeos aí no canal Porque o canal tá bom Tá bom mesmo Essa tá bom, tá bom Tá uns bem editado Tá uns bem editado Vocês tão curtindo E tem vídeo todos os dias A partir das... Eu acho que é meio dia Meio dia e sete horas da noite Então é isso Se inscreva no canal Deixa o gostei Um grande abraço De baixo memória E tchau 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 Tchau